Manda sua mensagem, participe comigo aqui no programa Atuação pelo 9994-9171 porque o Maternidade em Foco também está à sua disposição. É através do Dr. Silvio Omori, que é médico ultrassonografista que nos explica, tira as nossas dúvidas sobre gestação, sobre maternidade, a saúde do bebê e também a da mãe. E hoje o doutor vai nos falar a respeito da possibilidade de através do morfológico do primeiro trimestre saber se a fenda no lábio palatina é completa ou como está essa situação. São preocupações que os papais têm. Na medicina, como no amor, nem o sempre, nem o jamais. Então é possível ver, porém depende de uma série de fatores. Primeiro, primeiro tem que ver o grau que está, se é unilateral, se é bilateral, a fenda labial, se ela é palatina, se é só um corte menor. Depende da posição que o neném está, depende do índice de massa corpórea da mãe, se a mãe tem mais gordura na frente, muita estrutura para atravessar, que é mais difícil de ver. Depende da qualidade do equipamento, depende da experiência do examinador. Então são uma série de fatores que influenciam. Então não dá para falar se dá para ver ou se não dá para ver. E com 11 a 12 semanas, ele vai dar entre 30% a 50% a chance de detectar. Com 14 semanas, essa taxa vai aumentando, mas ela nunca vai ser alta, nunca vai ser acima de 80%. Ela vai flutuar aí, dependendo desses fatores que eu falei para você. Se o neném estiver em uma posição muito boa, se o examinador tem bastante experiência, se o equipamento está decalibrado, se tem todas as condições propícias, é mais fácil fazer o diagnóstico. Porém, essas condições ideais, elas nem sempre estão presentes. Aliás, pelo contrário, é muito mais fácil você ter dificuldade para ver essas estruturas, principalmente do lago, assim, quando ela é muito pequena.